Olá, amigos. Essa discussão da construção de presídios já rendeu e ainda vai render muito. Resistência e contradições. A sociedade se queixa da impunidade. Revoltados, indignados, repetem insistentemente o bordão. A polícia prende, o judiciário solta. Mas na hora de construir um presídio, se mobilizam para que este esteja próximo da residência dos outros, não da sua. Aí fica difícil de resolvermos a questão. Por outro lado, cresce no Brasil a ideia de construir presídios permitindo que a iniciativa privada administre. Ou melhor dizendo, vamos privatizar a administração do crime. Há poucos dias, ao ser inaugurado um complexo prisional em Minas Gerais, o governador daquele estado afirmou que a experiência mineira está sendo olhada com lupa pelo Brasil todo. Conhecendo um pouco da tribo que habita esse país, me dá a impressão que esse novo modelo tende a invadir a nação, pois outros estados aos poucos já estão aderindo. É o caso de São Paulo, que diz que vai entrar, e Ceará e Pernambuco já entraram. É impressionante como a classe dirigente não leva em conta os estudos sobre o tema, contra a privatização. Não vou esconder que a proposta não deixe de ser atraente, a curto prazo, mas com certeza, a longo prazo, muitas contradições irão surgir. Não tenho dúvidas que é uma forma de se ver livre do problema, empurrando-o com a barriga, o que não vai resolver a chaga da criminalidade. Apenas vai se terceirizar a dor de cabeça. Ao se privatizar o sistema carcerário, o crime passa então a ser visto como compensador. Se existe crime, logo tenho a possibilidade de aumentar os lucros, até porque o Estado, leia-se a sociedade, vai pagar um valor mensal por cada preso. Neste mundo de mercados, vamos criar mais um. O mercado da prisão que passará a ser lucrativo e atrativo, o que aumentará o número de pessoas interessadas em manter e não diminuir a criminalidade. As informações sobre a privatização de presídios nas últimas décadas nos Estados Unidos dão conta que a população carcerária cresceu em abundância. Então, não estaríamos nós correndo o risco em adotar esse mesmo sistema? O custo para o governo estadual de Minas Gerais é de R$ 2.700 por preso um mês, mais que os R$ 2.100 gastos atualmente com cada detento no sistema público. Não acredito que quem privatiza, quem abre mão de suas funções, esteja preocupado com a reintegração social do preso. Quem sabe, logo, logo, não vamos nos deparar com campanhas nacionais para aumento de penas. Por que não? Quanto maiores as penas, maiores serão as perspectivas de lucros do novo nicho de mercado. Olha, sou contra a privatização dos presídios, pois, no meu entendimento, esbarra em questões éticas, políticas e ideológicas. Até porque, se o Estado priva alguém da liberdade, este mesmo é quem deve administrá-lo. Não acham? Vamos pensar nisso. É com você, Rita.